Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Mais um vídeo aqui falando sobre o 3914, 3915 e 3916, que é uma série de circuitos integrados que tem 10 saídas para você conectar 10 LEDs, uma entrada que você pode aplicar uma tensão variável, e dependendo da tensão que você aplica, ele vai acender um ou mais LEDs em sequência, ou um LED de cada vez, dependendo da posição dessa chave, que é a chave dot bar. Na posição dot é ponto, ele acende um LED por vez, e na posição bar é barra, ele pode acender vários LEDs ao mesmo tempo em sequência, tá bom? Pessoal, esse circuito aqui, o professor Newton Sebraga explicou com detalhes no canal dele, lá no canal do Instituto Newton Sebraga, tem aqui na descrição do vídeo, mas se você colocar Newton Sebraga, você vai achar o canal dele no YouTube, e na sexta-feira passada ele fez uma live explicando como funciona esse circuito integrado. E eu trouxe aqui na prática para a gente ver, porque eu já tinha ele montado, né? Eu já tinha o circuitinho montado, e eu conectei ele na saída desse amplificador de potência. Então tem um capacitor aqui ligado na saída para o potenciômetro, que eu controlo o nível de sinal, que eu vou aplicar na entrada dessa placa, e dessa forma, conforme a música vai tocando, ela vai movimentando esses LEDs, formando um VU, tá? Pessoal, antes de eu explicar para vocês qual é a diferença do 3914 para o 3915, que eu tenho aqui também, ele serve aqui nessa placa, tanto quanto o 16. Pessoal, se você quiser aprender eletrônica do zero até conserto de TV Smart, aproveita esse combo que eu tenho aqui no primeiro link da descrição, falta poucos dias, está acabando a promoção. Você pode adquirir seis cursos por apenas R$100, um preço bem legal, que você vai estudar do zero até conserto de TV Smart. Está aqui na descrição do vídeo o primeiro link. No segundo link a gente tem um combo com nove cursos, mas aí voltado para fonte chaveada e circuito inverter. Hoje em dia, todos os equipamentos eletrônicos têm fonte chaveada ou circuito inverter, tá? Ou quando não tem os dois. Então aproveita para você aprender legal a consertar esses circuitos, que dão muitos problemas, tá? E visite a nossa loja virtual, burgozeletronica.com.br. Também está aqui na descrição do vídeo. Belezinha, pessoal? Muito bem. Curta o nosso vídeo, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, ative as notificações, que você vai ser informado dos vídeos novos e lives que fazemos no canal todas as sextas às 19 horas, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, você pode fazer uma doação via Pix ou depósito, ou então tornar-se membro do canal clicando no botão Seja Membro. Com um pequeno valor por mês você ajuda e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Você que já é meu patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Beleza, pessoal? Então, vamos falar sobre o circuito integrado, o LM3915, que é esse aqui, ó. 3915. Vamos ver se ele vai focalizar legal aqui para a gente ver. Vamos lá, a câmera mostra para nós aqui o 3915. Opa! Está ao contrário aqui. Não. Está do lado certo. É que o código dele é tão apagadinho. Olha, ó, agora deu para ver. Ó. 3915, pessoal. Muito bem. E o que está aqui é o 3914. Qual é a diferença de um para o outro? Eu falei na aula anterior que dentro desse circuito integrado eu tenho 10 comparadores, 10 operacionais funcionando como comparador. Cada um aciona um LED desse. Cada operacional tem entrada mais, entrada menos. Mais não inversora, menos inversora. Tá? Então, tem um divisor de tensão formado por 10 resistores aqui dentro. No caso do 3914, os 10 resistores são de 1K. Cada resistor de 1K vai oferecer uma tensão diferente que vai na entrada mais de cada um dos comparadores. O áudio, o sinal de áudio que a gente vai aplicar aqui, vai entrar no terminal menos de cada comparador. Naquele comparador em que a entrada menos superar a entrada mais, a saída vai para nível baixo e acende o LED. Porque os LEDs estão todos com o K todo ligado nas saídas do integrado. Então, a saída que for para nível baixo acende o LED. Tá? Muito bem. Qual é a diferença para o 3915? Internamente eles são iguaizinhos. O que muda é que o 3914 tem 10 resistores de 1K. O 3915 tem 10 resistores de valores diversos. Olha, não é 1K cada resistor. Até tem resistor de 1K, mas cada resistor é de um valor diferente. Então, as tensões obtidas dentro desse 3915 são diferentes das tensões obtidas dentro do 3914. De modo que o acendimento dos LEDs no 3914 é mais uniforme do que o 3915. Porém, como a música não é uma coisa uniforme, as notas não são uniformes, a gente nem vai notar muito a diferença. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar para rodar aqui para a gente ver, para ver se vocês notam a diferença de um para o outro. Então, os resistores que formam o divisor no 3914 são todos de 1K. No 3915 são de valores diferenciados, diversos. No datasheet tem esses valores. Então, vamos lá. Vamos ligar aqui. Vamos esperar ele estabilizar, que ele vai apagando os LEDs. Vai sobrar aí uns 3 acesos. E aí a gente vai colocar aqui a nossa música para tocar. Eu vou usar a mesma música da aula anterior, tá pessoal? Porque é uma música que não tem direitos autorais, ela tem umas batidas legais. E dá para a gente ver bem aqui a movimentação dos LEDs, tá? Então, esse que está aqui no circuito é o 3914, que tem todos os resistores iguais. Vamos lá. Aí, ó. Aqui é a movimentação dos LEDs, formando a barra, a barra de LEDs. E aqui é um ponto. Beleza. Agora, nós vamos substituir o integrado 3914. Esse aqui é o 3914. Esse é o que estava, né? Ó, 3914. E vai entrar esse aqui, que é o 3915. Eu já mostrei para vocês, ó. 3915. Olhando o lado do chanfrado, que é esse lado aqui, ó. Para não ter problema. Pronto. Conectado aqui, ó. Agora, a gente tem o 3915. Vamos alimentar. Ele vai apagar os LEDs, né? Vai sobrar uns três LEDs acesos. Até ele estabilizar. Olha lá. Ele vai apagando os LEDs. Vai ficar uns três acesos. Vamos colocar para tocar, então, para a gente ver. Ó, quatro. Depois vai apagar esse aqui, vai ficar três. Aí. Vamos lá. A diferença para o 3914 é que ele dá um ritmo um pouquinho diferente nos LEDs. Tá vendo? O ritmo dele para os LEDs é um pouco diferente do 3914. Mas só essa é a diferença, tá, pessoal? Você pode usar um no lugar do outro tranquilamente. O ajuste é o mesmo, sensibilidade. O botão ponto, barra é a mesma coisa. O circuito é igual. E o funcionamento deles é o mesmo. A diferença é mais é o ritmo dos LEDs, que é um pouquinho diferente de um em relação ao outro. Mas isso, sinceramente, não muda absolutamente nada no seu projeto aí. Se você quiser projetar um VU de LEDs, como esse daqui, por exemplo. Tá? Beleza, pessoal? Então, tranquilo, né? O funcionamento aí do 3915 é muito parecido com o 3914. Talvez a sequência de acender os LEDs seja um pouco diferente. Porque as tensões geradas dentro deles são diferentes do 3914. Então é isso, pessoal. Você pode trocar o 3914 pelo 3915, 3915... Ah, e o 3916? Eu não tenho um... Eu tinha um 3916, mas não sei onde foi parar. É a mesma coisa dos outros, só que os resistores internos que formam o divisor são diferentes e valores diferentes do 3915. O 3914 tem 10 resistores de 1K. O 3915 tem 10 resistores, sendo que um deles é de 1K, os outros são de... Outros valores. E o 3916, os valores dos resistores são diferentes dos valores do 3915. Tá bom? Vai depender aí da necessidade de cada um. Mas... É... Pra usar ele como VUzinho de LED, tanto faz. Funciona do mesmo jeito. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Curtam, compartilhem, comentem o nosso vídeo. Tá? Vejo vocês aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado. E nos veremos em breve. Tchau, muito obrigado. Obrigado.